Ó, falou assim, vai ter que carregar o resto da galera, essa é a real, entendeu? Ah, sonha, filho, na moral, sonha. Não, eu não vou sonhar não, mané, tu vai me carregar. Tá tirando? Se não o que, meu vô? Ah, moleque, se não, velho, vou ser obrigado a perder muito feio essa partida, mano. Demorou, então. Vou passar vergonha. Não acredito. Não, tô é o partido. Sou não, mané. Não, na moral. Não, não é não. Não, tô é o partido. Não, não sou não. Tô é o partido. Não. Não, não. Cara, eu te amo. Ah, não chora, não chora. Calma aí, eu vou chamar meu amigo, tô jogando com o Patife, cara. Você tá até retardado nesse jogo, mano. O que eu fiz com essa comunidade? E aí, Chachi, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Patife. Mano, se eu não visse o áudio do meu último vídeo, bugou. Porque se bugou o áudio do meu último vídeo, esse aqui também tá bugado. Aí eu vou, tipo, tá gravando dois vídeos à toa, tá ligado? Deixa eu ver. Vamos ver juntos. Fala aí, meus queridos. Tudo bem com vocês? Não, não bugou não, ó. Esse vídeo aqui saiu ontem, que eu tô conferindo agora. Divertido. Mas, porra, agora no final o maluco acabou... Aí, beleza, ó. Se você não viu, o link tá aí no topo da descrição. E, ó, depois dessa cena maluca, eu tenho um recado muito importante. O rapaz falou que me ama. Quem me ama mesmo, gosto dos vídeos. Ah, tô feliz em ter vídeo. Olha aqui, ó, esse boné maravilhoso. Olha esse boné, certo? Esse é o meu boné. Tá com desconto de Black Friday. Lá na loja virando série. Já está quase acabando. Black Friday é rápida. Então vai lá. Frete grátis e desconto. E começou a partida. Minha nossa cenoura. Vambora. Corre, corre, Patifinho. Corre, Patifinho. Patifinho, vou tentar não emocionar, tá? Vamos ver, vamos ver. Sente, 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 sente a loucura, hein? Ó. Ok, foi uma péssima ideia. Começou bom? Começou. Terminou mal? Terminou. Ah, tudo bem. Eu tenho... Se eu tivesse com a arma secundária, ele teria dado bom. Olha os caras, mano. Ai, boa. Pelo menos peguei meu assisto. Já está valendo. Já é melhor que nada. Vamos ver. Esse aqui é o maluco que falou que... Ih, esse falou que não ia emocionar, hein, mano? Eita! Eu nunca tinha visto uma trocação de dois pentes. Moleque, tu gastou dois pentes e não acertou uma bala. Ah, tá ligado, né, mano? Você está tentando acertar no terceiro pente. Ah, entendi. O terceiro pente é o mais forte mesmo. Você está ligado, né? Como sempre. Você está ligado? É, mano. É a benção. Soltei, mano. Soltei gente maluca nesse jogo. Olha, olha, olha. Que isso, velho? Esse aí está jogando de 200 de... 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 De sense. Vamos ver aí. Que jogada imbecil que eu fiz, né, mano? Nossa, estou bravo comigo mesmo. Porra, dá para eu ter brilhado nessa aí, velho. Olha, só... Olha, só o Tade SMG, mano. Muito incompetente, mano. Vamos ver quem vai brilhar. O Mike. O Mike vai brilhar. Beleza. Olha essa não. Ah, a Tade Hack. Tade Hack. Essa volta que ele tomou 500 tiros e não morreu. True, true. Tade Hack. Só Tade Hack porque não foi no terceiro pente. É, então, já vamos chegar agora no terceiro pente, Naldinho. Eu guardei ele para esse round. Demorou, me une. Ai, pessoal, eu não sei o que falar, sabe? Só sentir mesmo. É, eu vou de mira nessa. De vector e escopetinha e C4. Olha essa minha aí. Eu tinha esquecido que a mira elite é mó bonita, mano. A skin dela. Eu gosto de skin, né? Vocês sabem que para mim aqui não importa. Para mim o importante é... Está com uma aparência agradável aí, bonitinha. A skin elite, entendeu? Olha a caveira aqui, ó. Estou encaixando na caveira aqui, ó. Ó, ó. Ó, caralho. Será que eu consigo pegar? Espera aí. Não consegui. Está muito longe. Mas foi quase. Vocês viram do... Caraca, parece que é real quando eu faço assim, ó. Ó, dá mó 3D louco, ó. Parece que eu vou pegar alguma coisa aqui de trás do croma, ó. Mas não é nada de croma. O croma está aqui assim, ó. É, muito louco, né, mano? Enfim. O que está acontecendo comigo? Eu não sei. Mas é mais uma vez que eu estou gravando vídeos com sono. True. True story. True story. True story. Toy story. Sente. Sente la pression. Mira la pression. Mira, literalmente. Mira la pression. Tá, ó. Pum. O cara apareceu aqui, ó. Entendeu? Entendeu, né? Vambora. Tem outro, ó. Pum. O cara apareceu aqui, ó. Ó. Vral. 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 Entendeu? Agora você tem que ficar de olho aqui mesmo. Se você escutar um barulhinho aqui, ó. C4 na boca. Vral. 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 Nem fudendo. Nem fudendo. Errou. Errou. Janela comigo aqui, mano. Bom bom. Bom bom. Vamos plantar. Puta, vamos plantar. Puta, vamos plantar, né? Sim, vamos plantar. Esse tava lá, mano. Sim, vamos plantar. Esse tava lá, mano. Pré-hack, não matou o drone no terceiro pente? Já é o terceiro pente, bobão. Acho que não, faz essa conta aí. Rebão no carregador cheio! Então, mano, é dois mais dois é quatro, menos um é três. Faz sentido. Ai! Bravo! Nossa, moleque! Round pesado, hein? Round pesado, velho. Pesado. Vambora, a mirinha tá com... Viu, mano? Depois de nós pensar que nós é ruim, os caras são piores. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui. Cara, quem você confia? Se você confia, você vai agora nos comentários, vai dar um like, vai deixar um confio e vai comprar um boné do Patifão. Olha. Sério. Maravilhoso. Black Friday. Frete grátis. Ih, tá vindo produto novo aí, viu? Estamos já trazendo um produto aí pros... Nossa, moleque, só um produto da hora, velho. Nossa, velho. Confia. Vambora. Rainbow Six Siege! 2019, Patif. Você vê por aqui quatro anos de Rainbow Six Siege. Como vocês me aguentam? Nem eu me aguento. Não, sério. Não me aguento mais, não. Não me aguento mais. Eu gosto do jogo. Eu não gosto de... Eu devo ser chatão, né, mano? É, tem os caras que não gostam, né? Mas tem os que gostam. Ou pelo menos vocês fingem bem. Ah, mano. Sério que quando eu pego o bonequito aqui pra ir nas janelas altas, os caras pegam a janela baixa? Trollets. Ah, mas tive uma ideia. Não, não vai dar certo essa ideia. Puta aí, trollei, hein, mano? 10 segundos pra inserção. O que eu vou fazer com esse boneco agora? O que eu tenho que fazer, velho? 5 segundos pra inserção. Trollei. Trollei, trollei. Nossa, trollei muito. Caraca. Começando aqui, ó. Ah, já sei, já sei. Tive uma ideia, tive uma ideia, mano. Vamos fazer assim, ó. Sente. O patifinho. Vai, vai, vai. Abre tu, abre tu. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Trocando. Drone apostas. Dá pra ruixar? Vambora. Aguentei, aguentei Eu vou estourar pra nós ruxar Foda-se Ah, que mentira, velho Nossa O maluco trancou uma bala ali Você tá ouvindo ele agora? Você tá me ouvindo? Sim, sim, sim Eu tava mutado o resto do jogo inteiro Pô, Mike Eu tava aqui na torcida, mano Deu mole, deu mole tua Pô, mas, nossa, o maluco trancou muito meu tiro, velho Eu ia matar Geraldo ali Também não era o terceiro pente Ah, puta, não era mesmo Boa troca, boa troca, Igor É que você tava de ponta cabeça, é muita desvantagem A próxima vira do outro lado, acho que sou sério Vai, vamos lá, vamos jogar sério, hein, time Quero perseverança, quero raça Se é pra tryhardar, vamos tryhardar E aí, rapaz Vambora, vambora Caralho, bicho, o som do Tasmania, você assistiu o Tasmania? Era assim, era Ele fez um Ele fez um Agora que era o Tasmania, tinha uma música do Tasmania Olha no YouTube como era o Tasmania Olha a direita autoral aí Comendo o meu Se eu colocar o som do Tasmania nesse vídeo Toda a monetização dele vai pro Tasmania Mas eu tô muito curioso Tasmania dublado, vamos ver Túnel do Amor Adorava isso Maionese Vamos no Túnel do Amor Olha, ele está ali Túnel do Amor Ah, esse aqui acho que tem música, hein A intro, vamos ver Nossa, que site horrível pra ver vídeo O Mike tá fazendo nem óculos, né Tá andando pra trás É o Tasmania Ai, eu lembro Tá juntinho, o Tasmania Vem pra Tasmania Eu lembro mais ou menos Bem menos do que mais Nem fudendo, tá dentro, costas Porra, velho Olha, a gente não pode nem ver o Tasmania em paz, né, mano Ai, que site horrível Não dá pra antecipar Alguém foi Ô, Tasmania, isso faz barulho Eu queria... Não é uma graça Sim, acomodei a dublagem Desculpa Embaixo ali, ó, no cantinho Marcando a escada Ela sabe que você tá aí, meu parceirinho Ela tá mirada aí, velho Se ela virar pra destruir a câmera Você vai, segura Calma Aí, saiu, 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 saiu Ela trocou de lado, hein Tá atrás da... A gente não consegue marcá-la mais Na sua esquerda Pega seu robô, pega seu robô Pega sua câmera Gira ela É a câmera Isso, isso, vai Pega a Chrome agora, né Já tá sem defuso Mas não empolga não Não empolga não Tá dentro Não, tá dentro Ai, que câmera estranha Você deixou toda torta Ouvi em cima, hein Acho que ela tá dando a volta E por cima Muito obrigado, rapaziada Foi incrível Foi metais, mãe, nesse jogo Fiz barulho Girei pra um lado e pro outro Fui mal dublado É isso O que tá acontecendo comigo? Gente, eu não consigo mais Eu preciso montar um squad Eu vou recrutar um squad Muito obrigado, rapaziada Vocês foram incríveis Vou recrutar um squad Vou recrutar, vou recrutar Os caras são incríveis Tchau 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 Tchau